Ô, ô, Nando, Nando, você tem que falar com a Cristina. Não, depois a gente fala sobre isso, tá na linha, hein? Essa história da mamãe me deixou tão deprimido. É, eu também, Nando, eu também. Mas foi melhor pra ela, né? Foi, foi sim. Foi melhor pra nós também, né? Bom, quanto a Cristina... Não sei, ela deve ter ido ver o pai dela. Também a gente não pode culpar a Cristina de tudo, né? Você sabe como eles são ligados. Até foi bom que ele tenha voltado. A Ana tá tão cheia de problemas, tá? Gosta tanto do pai. A Ana, é. É sempre a Ana, não é, Luiz Fernando? Você só se preocupa mesmo com ela. É, mas eu também tô, cheia de problemas. Queria muito que meu pai voltasse. Lembrando do dia que a gente se conheceu. Ai. Eu lá pela rua com a cabeça cheia de problemas. De repente você apareceu e não existia mais nada. Naquela época eu não tinha nem tempo pra me esquecer dos meus problemas. Eu tinha muito medo também. E agora? Agora eu só tenho medo de uma coisa. De perder você. Ó, não. Esse medo você não precisa ter. Agora eu vim pra ficar. Mas você é um monstro, sabia? É. Embora me deixar aqui sozinha, morrendo de saudade. Mas saudade é muito bom. Principalmente quando a gente... Pode matar a filha. Pode matar a filha. Sabe a vontade que eu tenho? Não. De sequestrar, te levar pra uma ilha. Álvaro, mas não ia ser sequestro, sabe por quê? Porque eu ia de livre e espontânea vontade. Ah, Marta, eu senti tanto a tua falta. Eu também. Todo dia jurava pra mim que quando eu voltasse eu não ia ficar um dia sem ver você. Tomara que não aconteça nada. Não vai acontecer. Não. Eu não vou deixar. Álvaro. Álvaro, Álvaro, que bom. Foi só um encontro de boas-vindas. Que bom que você ficou feliz com a volta do seu pai. É. Mas amanhã é que a gente vai conversar. Eu gosto do Álvaro, sabe? Tava sentindo falta dele. Eu não sei se você vai dizer a mesma coisa depois que eu conversar com ele. Ué. Por que eu vou mudar de opinião? Porque meu pai me adora, sabia? Claro. Você é a caçulinha dele. É. E eu vou contar tudo pra ele, Luiz Fernando. Você ainda não contou que ele vai ser avô pela segunda vez? Não. Não, isso nem é o mais importante. Eu vou falar com ele sobre nós. Sobre nós? É. Eu vou contar tudo o que você faz comigo. Eu não tô entendendo. Tá com medo agora? Medo? É. Medo que eu fale pra ele como eu sou maltratada aqui dentro dessa casa. Você não vai fazer isso, né, Cristina? Vou assim, Luiz Fernando. Eu não me esqueci quando você disse que ama a Ana. Você não vai dizer isso pra ele. Vou. Eu vou dizer também que você não me larga só porque eu tô se esperando esse segundo. Meu Deus, mas deixa de ser infantil. Eu não tô sendo infantil, não. Acontece que isso tá aqui, atravancado na minha garganta. E aí, o que você acha que vai acontecer? Com essa atitude? Você acha que ele vai me botar no colo, vai me dar uns tapinhas e tá tudo resolvido? É essa a sua forma de ver a vida? O que que é? Você tá me chamando de estúpida. Mas você que tá se colocando dessa forma. Porque eu não sei mais o que fazer, Luiz Fernando. Você só tem olhos pra Ana. Você me culpa de tudo. Não começa, Cris. Não começa, não. Eu sempre tento tudo, tudo, Luiz Fernando, pra te conquistar. Mas não adianta. Você não me dá uma chance. Você é incapaz disso. Você tá complicando tudo. Olha, não bota o seu pai nessa história. Nós dois temos que resolver os nossos problemas sozinhos. Ninguém tem culpa. A Ana tem. Deixa a Ana fora disso. Pra quê? Pra você me dizer de novo que ama ela? Você me deixa confuso. Eu não sei nem o que eu digo. Não sei nem o que eu penso. Ela não sabe. Não sei. Não sei. Nós não temos mais nem diálogo. Sabe por quê? Porque eu te amo e você me deixa apavorada. Isso não é amor. Eu te amo, Luiz Fernando. Mas você é incapaz. Você é incapaz de um gesto de carinho. É incapaz de dizer pra mim que gosta de mim. Eu tentei, Cris. Eu tenho tentado, mas eu não consigo. Você só dificulta as coisas. Eu? Eu dificulto as coisas, Luiz Fernando. O quê? Eu vivo o dia inteiro trancada nessa casa junto com a Amália? Com a bruxa da Amália? Você é grudado o dia inteiro com a Ana e eu complico as coisas? Você só tem gesto de carinho pra ela mesmo. Você não entende nada. Eu entendo, sim. Eu entendo mais do que você imagina. Espera, é só uma coisa.